E aí galera, aqui é a KMG Nenis e voltamos mais uma vez com o Baki, mais especificamente para estar falando aqui de Baki Gaiden Hetsu, Izakai. Sim pessoal, finalmente saíram os capítulos, demorou pra caramba porque sim, esses capítulos foram lançados no dia 6, ou foi dia 7, dia 6 desse mês e olha qual dia que a gente tá, a gente tá quase no final do mês pra sair o capítulo, demorou muito pra alguém postar a scan pra gente. Mas consegui, já tô com ela aqui, a gente vai curtir uma vez essa treta porque a gente sabe muito bem que sim, Hetsu tá lutando junto com o King aí contra Górgonas, né? Aquelas bichos lá que é da raça da Medusa, então muita loucura tá pra acontecer. Então deixa de resenha e se bora pro capítulo. Pois bem, começamos aqui com o início do capítulo, onde logo a gente tem de cara aí a capa do volume novo, o volume 10, que eu achei muito legal, muito da hora, é representando o momento que tem a ilusão ali, onde Hetsu vê o Kogiro na frente dele, achei muito da hora eles retratarem isso aqui bem na capa do novo volume. E consequentemente, temos a capa do capítulo, onde a gente vê aí que é literalmente sobre Hetsu e o King indo de contra as Górgonas, né? Aquelas ali que parecem com a Medusa, né? Enfim, se bora pra história. O que acontece logo de cara é que a gente vê que somos levados pro passado e vemos uma mulher muito grande, parece uma deusa grega e de fato é, pois pelo que dá a entender ela é Atena, onde ela está ali em seu templo, né? E também vemos três irmãs. As três irmãs que conhecemos da Grécia é justamente as irmãs ali onde tinha a Medusa junto. Inclusive, vemos que uma delas é a Medusa e é a mais bonita de todas, né? Onde, nesse caso, o que acontece é que rola uma treta e por essa treta a Atena acaba amaldiçoando a coitada da Medusa, onde se transforma ela numa Górgona. Vale lembrar, pessoal, que na mitologia grega em si, a culpa toda é do Poseidon, que sim, estu, no caso, a Medusa, no templo da Atena e por conta de fazer esse tipo de ato no templo dela, ela achou por direito castigar, punir a Medusa em si, que fez aquilo no templo dela. Mesmo que, na verdade, quem era o culpado, de fato, era o Poseidon e quem levou a maior culpa foi a vítima. Enfim, o fato é que a gente vê que parece que as irmãs dela aqui estão criticando, falando mal aí da Atena e, no final das contas, o que acontece é que tudinho se ferrou, né? Como diz a história da mitologia grega. E assim, voltamos para aquele embate. O capitão dos piratas está ali, petrificado. Temos também a Gorgona que está olhando para os adversários, chegou por trás, a outra está com a cabeça atourada e ali o negócio complicou, né? Inclusive, o próprio King começa a conversar sobre a situação e eles começam a dizer que realmente está bem difícil para contornar aquilo, já que tem um atrás dele e se eles estiverem com os olhos abertos, vão virar pedra. E assim, o que vemos é que a outra Gorgona, ela literalmente se levanta e vai em busca de sua cabeça, onde chama a atenção dos demais, né? Eles ficam bastante chocados com aquilo. Ela vai levantando ali, tirando sua cabeça do chão e caminhando até eles mesmo sem cabeça. Nesse momento, o que a gente vê, né? É ela colocando sua cabeça de volta e falando que realmente agora ia mostrar quem ela era de verdade e tudo que eles fizeram foi em vão, pelo que ela entendei. E assim, vemos que seu pescoço ali vai sendo costurado, as veias, pele, cartilagem, tudo ali vai se conectando e voltando ao normal, onde até mesmo ela sorri com a situação, mostrando que ela é bem poderosa, enquanto suas cobras, né? Serpentes olham para eles. O próprio King acha isso bem irônico da situação. E aí, se começa a falar sobre justamente o que eles fizeram contra essas Gorgonas, né? Que, de fato, foi justamente um truque bem interessante, né? Eles ali usaram os dois para enganar a Gorgonas, enquanto o outro cortava e foi bem da hora tudo o que aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, a outra, que é bem mais feia, né? Ter o rosto completamente transformado. Começa ali a achar aquilo... Uma certa declaração de guerra, enquanto o próprio Hetzel fala que agora será dois versus dois, né? Agora sim, estão de pé em igualdade, então as coisas serão bem mais equilibradas. Porém, o que temos é o King, como sempre, falando que vai voltar para atorar, vai lutar com tudo. E ele é um cara que é bem empolgado com tudo isso, bem entusiasmado sempre. E aqui mantém-se sempre entusiasmado. Onde até mesmo a gente vê que a própria Gorgona, ela vai olhando ali e a outra começa a falar, né? Da situação, dizendo que não vai ser tão fácil assim, pelo que dá a entender. Ela está tentando mostrar para eles que essa luta não está ganha, não. Elas vão ferrar eles. E é aí que vemos que ela começa a contar também um pouquinho sobre o seu passado e o que aconteceu. Porque não eram duas, eram três. E como assim na lenda, as três viraram, no caso, serpentes ali e Gorgonas, né? E ali mostrada que o Imperador dos Mais, né? O Caiu Olá, ele chegou onde elas viviam naquele templo e desafiou elas. Inclusive, ele vai explicando, ela vai explicando para o resto ali. O resto vai ouvindo tudo e quanto realmente se prepara para um grande embate com essas duas. E o que é contado. E quando ele escuta isso, ele até mesmo tenta entender o que isso tem a ver, qual é a ideia de tudo isso. O porquê deveria ouvi-las. E ali a gente tem elas voltando a explicar a história, né? A outra, que é a mais bonita, ela começa a falar que sim, esse guerreiro que chegou lá e dominou tudo, ele literalmente chamou para a luta. Ele chamou as três de uma vez. Inclusive, a principal, que creio que seja a Medusa em si, já que a gente está falando da principal, né? Que foi a primeira a ser condenada. A gente vê que ela vai em direção ao oponente, onde até mesmo é interessante que todas as outras cobrem. À medida que seu rosto vai ficando mais horrível, mais terrível, né? A outra, que é mais bonita, cobre menos. E aí, assim, sensitivamente. Eu acho interessante esse design. E no final, o que temos é que ela rasga ali o pano do seu rosto para petrificar seu oponente. Ela sabe que nenhum homem vai derrotar ela facilmente, já que o cara está olhando tranquilamente para ela. E assim ela faz, né? Lança sua magia sobre ele. E o que acontece? Sim, ele vira pedra. Foi muito fácil, foi muito tranquilo. Porém, mesmo ele virando pedra e elas falando sobre tudo aquilo que ocorreu. E até mesmo ela ficando surpresa também, porque o cara literalmente ficou com o olho aberto. Ela vai até ele para zombar, tirar a onda e falar com ele, né? Vemos que quando ela vai chegando perto, aquele tridente, a triana em si, começa a soltar faíscas. O que realmente era um perigo. E de repente, o que acontece é que vem um raio poderosíssimo caindo sobre os dois. Pega ali naquela triana, passa, no caso, para o seu portador. Mas também, como a inimiga estava perto dele, ela acabou levando todo o raio. Porém, o mais interessante é que ele não é afetado dolorosamente. Somente a Górgora. E assim vemos que o que acontece é que as outras ficam em choque. Porque vê que isso foi um ataque, um plano do cara ali. E quando ela leva todo aquele raio, aquele poder sobre ela, o que temos é ele saindo daquela situação, daquela petrificação. Tudo é revertido. E ele olha para ela sorrindo, brincando com a situação. Porque para ele é só mais um inimigo fraco que ele derrotou. E assim, o que temos é ele dando um abraço nela, puxando ela para perto e falando algo em seu ouvido. O que será que ele está falando para ela? E assim, vemos que ele começa a sorrir, ameaçando ela, zoando com ela. E ela sem entender o que fazer. E é isso aí pessoal, vamos ficando por aqui. E meus amigos, o que foi isso que aconteceu? Que loucura foi essa? Simplesmente a gente teve pancadaria, porradaria e muita tensão. Porque vimos a luta entre as Górgoras antes dos protagonistas aparecerem, quem elas eram. Pelo que dá a entender, nessa situação em específico, as personagens se foram ali recrutadas, podemos dizer assim. Foram forçadas a trabalhar para esse imperador dos oceanos aí. O cara chegou, meteu o louco, simplesmente derrotou a chefona, que provavelmente é a Medusa. A Medusa era a principal ali entre as irmãs, desceu o carro, saiu todo mundo e ficou por isso mesmo. E aí, pelo que dá a entender, elas devem estar servindo ao novo mestre delas, podemos dizer assim. Caramba, foi bem intenso tudo o que a gente viu aqui. Mas enfim, vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixa se inscrever e ativa o sininho para estar recebendo notificações. E eu digo que eu vou estar aqui todo dia. Beleza? Valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tchau.